Música Fica de 4, 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 fica de 4 E as novinha vai, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Tomatoma Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto, fica de quarto Que é novinha, vai Ficando uma tela porque é uma tela Que tá barulhando por todo lugar Faz barulho amarelão Guarda a chuva balançar Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, toma tomatoma Fica de quarto, fica de quarto 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 Que é novinha, vai Ficando uma tela porque é uma tela Que tá barulhando por todo lugar Faz barulho amarelão Guarda a chuva balançar Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Tomatoma Fica de quarto, fica de quarto Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro E é novinha, vai, vai, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Faz barulho, apare não, guarda a chufa balançar Faz barulho, apare não, guarda a chufa balançar Faz barulho